Olá, meu nome é Sérgio Quaresma, sou professor de endodontia nos programas de pós-graduação da Universidade Internacional da Catalunha, em Barcelona, e também na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Sou também formador nos cursos de RPC Endo. Tenho um consultório em Lisboa, onde tenho a minha prática exclusiva endodontia. Eu uso a ProteperNext desde o início e foi um sistema que veio simplificar a minha prática clínica, pois de uma forma menos trabalhosa eu poderia facilmente chegar ao cumprimento de trabalho. O sistema é muito intuitivo de entender, tornando o meu trabalho mais fácil e mais previsível. As vantagens do ProteperNext são, o facto de ter um design cónico numa lima única, vai minimizar o contacto entre a lima e a dentina, diminuindo o TaperLock e o efeito de rusqueamento, enquanto aumenta a sua eficácia de corte. O ProteperNext também usa conicidades progressivas numa lima única. Usando a tecnologia M-Ware, irá melhorar, como se sabe, a resistência à fadiga cíclica em cerca de 400% ao comparar com limas, com o mesmo diâmetro de ponta, conicidade e secção transversal. O M-Ware, como se sabe, melhora a resistência à fadiga cíclica, diminui o risco de fratura dos instrumentos e aumenta a flexibilidade. Este sistema produz uma massa de rotação excêntrica única e um movimento rotativo assimétrico em qualquer secção transversal. A lima só entra em contacto com a parede em dois pontos. Clinicamente, isto irá proporcionar vantagens significativas no enroscamento e bloqueio reduzido nas paredes do canal, devido ao seu corte sinusoidal, o que limita o ProteperLock indesejável. Oferece mais espaço livre na secção transversal, o que permite um corte mais eficaz e melhor remoção de detritos. Se ainda não experimentou a ProteperNext, eu recomendo que o faça. Estou tão certo que considerá tão útil como eu, por todas as razões que descrevi.